Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Marco, muito obrigado à Sandra, muito obrigado à Ana Isabel, muito obrigado ao Ricardo, muito obrigado à Diluinda, muito obrigado ao André, muito obrigado ao David, muito obrigado à Maria João, muito obrigado à Fulipa, muito obrigado. Para mim, Odivelas são oito letras e vinte palavras. O Odivelas, o O é de orgulho. Sinto-me orgulhoso de ter sido acolhido por vocês em Odivelas. O D de Odivelas para mim é desenvolvimento. Desenvolvimento naquilo que hoje em dia é o desenvolvimento das cidades. Na educação, na inovação, na atratividade. O I é isso mesmo, investimento e inovação. Quando estamos a falar de investimento e inovação, estamos a falar de uma coisa. Sabem quantas salas de aulas hoje faltam nas creches e nos jardins de infância de Odivelas? Hoje, cento e cinco. Cento e cinco. Não podemos continuar com a angústia dos pais e dos avós acerca da escola, da creche e do J.I. onde ficam os seus filhos ou os seus netos. É preciso investir. A minha prioridade em Odivelas, como foi em Sintra, é a educação. E vamos fazer um grande investimento em educação. O vosso V de Odivelas é uma coisa que a Sandra e o Marco e o Ricardo e a Diolinda e a Ana Isabel sistematicamente falam. Chama-se valor e vontade. Acreditem que o valor e a vontade é a essência da vida. Se nós tivermos vontade e tivermos a essa vontade um sentido de valor, a vida é mais fácil. Uma das coisas que mais me preocupa naquilo que estudei sobre Odivelas, e já estudei, é que com este número de salas de aulas em déficit, daqui a quatro anos vai haver mais no primeiro ciclo, daqui a oito vai haver no segundo, daqui a doze vai haver no terceiro. E esta situação tem que ser resolvida e as câmaras municipais hoje servem para isso. As câmaras municipais servem para resolver o problema dos seus munícipes e dos seus fregueses. E por isso eu conto com a cooperação empenhada de cada uma das juntas, de cada um dos senhores presidentes que me acompanha. Com o Pedro, com o Ricardo, com o David e com o Fernando, vamos fazer com as suas quatro freguesias mais um município Odivelas forte, atrativo em termos de educação. E, meu caro Vítor, espero trazer para aqui uma escola internacional onde o mandarim seja uma língua atrativa para cada jovem de Odivelas, porque isso é o futuro e, sendo o futuro, temos que o agarrar. O vosso Eldo de Odivelas significa liberdade. Tenho aqui um grande amigo, tenho aqui dois grandes amigos, o Zé Eugénio e o Dr. Joaquim Barbosa. O Zé Eugénio e o Dr. Joaquim Barbosa souberam que era a falta de liberdade. O Zé Eugénio escreve sobre isso, o Joaquim conta acerca disso. Eu sou a última geração que entrou na faculdade antes do 25 de Abril. Na faculdade direta. O Zé Eugénio viveu isso mais, o Joaquim viveu isso também. A liberdade conquistada com o 25 de Abril permitiu que eu não fosse revistado quando entrava na faculdade. Que papel trazes? Trazes algum papel com o Andestino? Não. A liberdade significa podermos votar como queremos. Nos termos em que queremos. E podemos assumir as responsabilidades do nosso voto. É isso que vos peço. No dia 1 de Outubro, exerçam a vossa liberdade. No dia 1 de Outubro, peçam aos vossos amigos para exercer a liberdade conquistada. Eu estou cá. Estou cá para servir. Estou cá para me disponibilizar. Estou cá para dar força ao Odivelas. As duas últimas palavras do vosso conselho, o A e o S, são para mim duas das motivações que me fizeram dizer sim à Sandra e ao Marco e ao Zé Matos Rosa. Sabem que é preciso ter alma. É preciso ter alma. O que eles me disseram é assim, ó, professor, tenha alma. E a alma foi crescendo. A alma foi crescendo. E hoje a minha alma está cheia com este jantar. A última letra do Odivelas é S. O S para mim são duas palavras. É sentimento. O sentimento significa agradecer. Agradecer por terem vindo. Agradecer por terem dito que sim. Agradecer por terem tido paciência. Agradecer por acreditarem. E acreditarem aqui num sonho. E o sonho é chegarmos à liderança do município de Odivelas e defendirmos para Odivelas um rumo de futuro, um rumo com convicção, um rumo com vontade. Conto com o vosso apoio. E meus caros amigos e minhas caras amigas deixo hoje hoje aquilo que chamarei a minha proposta de choque fiscal em Odivelas. Não precisarei do dia 15 de outubro para nada, Pedro. Estudei as contas, projetei as receitas, defini os critérios. E para que não haja dúvidas vou vos ler o projeto de choque fiscal para Odivelas para os próximos quatro anos. O desenvolvimento económico e social de Odivelas está fortemente relacionado com uma forte aposta na educação, importando rever a carta educativa, com mais aulas de aulas, como disse, e reabilitação e recuperação urgente de muitas escolas, e também com a capacidade financeira das famílias e das empresas residentes no Conselho de Odivelas. Para aumentar essa capacidade financeira, não é possível continuar, na minha perspetiva, a manter um nível de impostos que tem vindo a ser aplicados pelos diferentes executivos que geriram esta Câmara desde a sua criação. estudámos as contas, analisámos a previsão das receitas e por isso assumo aqui hoje o compromisso de desenvolver nos próximos dois anos um verdadeiro choque fiscal que garanta o aumento do rendimento disponível das famílias e das empresas, mas que também assegure a sustentabilidade das finanças municipais. Como tal, iremos, irei promover a redução faseada do IMI até ao limite mínimo previsto na lei, passando para 0,34 em 2018 e 0,30 em 2019, assegurando assim uma diminuição de encargos com este imposto suportados por cada um dos contribuintes em cerca de 23%. Vamos reduzir sustentadamente o IMI em Odivela. Adicionalmente, iremos, irei promover pela primeira vez neste município de Odivelas, pela primeira vez, a distribuição como resulta da lei das finanças locais em que participei como presidente da Câmara de Sintes, a distribuição a partir de 2019 da parte do IRS a que a Câmara tem direito, com os contribuintes residentes no Conselho, num valor correspondente a 20% da receita desse imposto recebido da Administração Central. ou seja, em Lisboa participei num choque fiscal que devolveu a todos os cidadãos e cidadãs do Lisboa a parte do IRS que cabe à Câmara. Em Odivelas, para além de reduzirmos o IMI, vamos devolver 20% da parte que cabe à Câmara aos cidadãos, às cidadãs, aos homens e às mulheres de Odivelas, significa nessa matéria um compromisso da Câmara e do Município com aqueles que fazem parte e que são a essência desse mesmo Município. E, para mim, este choque fiscal também tem que atingir as empresas. também a contribuição feita pelas empresas através da derrama irá desaparecer através da redução para 1% em 2018 e da isenção total em condições específicas a partir de 2019, permitindo assim um maior desafogo naquilo que são as obrigações fiscais que consideramos excessivas e que podem ser devolvidas às empresas. Devolvidas às empresas significa devolvidas ao I do investimento, devolvido ao I do investimento é preciso haver a vontade de Odivelas, para haver a vontade de Odivelas é preciso ter alma e para ter alma temos este sonho que é concretizar em dois anos um choque fiscal para Odivelas e para todas as homens e todas as mulheres de Odivelas é o meu compromisso é um compromisso estudado é um compromisso assumido é um compromisso concretizarei. há também um conjunto de políticas municipais que importa assegurar em Odivelas é preciso mais higiene pública vou dizer uma coisa simples pelo que me dizem há ruas que já não são avadas há muito tempo acredito que a partir de hoje até ao dia 1 algumas vão ser lavadas ainda bem acredito que em Odivelas e em alguns locais podemos estudar os contentores do ischis subterrâneos acredito que em Odivelas podemos desenvolver corredores de bus em certas situações acredito que em Odivelas podemos alargar os passos os parques de estacionamento dissuasores traço que não garagens traço para todos os cidadãos de Odivelas sendo certo que há muitos conselhos vizinhos que também aqui deixam o seu cargo é possível criar confiança nas instituições as IPSS que visitei todas me disseram sou doutor temos o orçamento a um ano não conseguimos prever não sabemos com o que podemos esperar assumo aqui assumimos aqui que connosco na liderança do município haverá contratos de programa de desenvolvimento quadrianais as instituições podem saber o que contam da câmara com o que podem contar da câmara para fazerem os seus investimentos e as suas opções até para o seguinte o Francisco com o seu empenho e com a sua dedicação disse que nós passámos um tempo complicado eu vou ser sincero eu giri Sintra sempre com crises sempre tinha acabado de chegar restrições orçamentais o primeiro momento deve-se acessível acabou-se o primeiro momento deve-se seguir o segundo momento deve-se acessível agora nesta situação que vivemos é possível saber com o que se conta é possível prever o que se pode arrecadar é possível saber o que se pode investir esta situação é uma situação ímpar tem que haver capacidade inovação previsibilidade arrojo e ousadia a mesma ousadia que se olharmos para as IPSS e dissermos tem aqui dinheiro a mesma ousadia que importa dizer às corporações de bombeiros de Odivelas estamos aqui para apoiar eu vou fazer uma pequena conta uma pequena nota se o João me permite em Sintra nunca mais houve nenhum fogo relevante desde que criámos um sistema de proteção civil uns focozinhos na serra os bombeiros de Odivelas passarão a ter as suas regras de apoio definidas para equipamento para construção para formação porque eles são essenciais naquilo que é o cotidiano de cada um de nós em alguns sítios de Odivelas é preciso reforçar a iluminação pública reforçando a iluminação pública reforçamos a convicção de segurança vamos fazer isso importa que as instituições desportivas de Odivelas também elas todas elas tenham a consciência do apoio que estamos disponíveis para lhe dar e queria-lhes dizer que nessa matéria tudo farei tudo faremos para o ressurgimento do Odivelas Futebol Clube porque essa matéria é uma matéria essencial é uma matéria essencial para a memória de Odivelas temos aqui muita gente de futebol de todas as cores de todas as paixões de todas as convicções o Odivelas formou os jogadores nos 78 anos de história formou muita gente vim ver jogar o Odivelas e posso-lhes dizer que eu não sei muito direito não sei muito mas também há alguns que não sabem tanto quanto eu e meus caros amigos vou fazer tudo tudo mesmo com a minha engenharia jurídica para que o Odivelas volte a ser o clube de referência do Conselho de Odivelas minhas amigas meus amigos eis o motivo a razão primeira porque aqui estou perante vós sem disfarce nem preocupações de ser politicamente correto gosto das pessoas gosto gosto de estar com vocês gosto por vezes utilizando alguma pensada a excentricidade para chamar por essa via atenção para o que verdadeiramente importa o Pedro o candidato o vosso candidato e vosso futuro presidente da junta de Odivelas foi meu aluno e ele sabia isto se eu fazia uma pergunta daquelas de Algebeira e o aluno não me respondia eu pegava no giz e mandava por vezes acertava não é a forma como as coisas se dizem que interessa não se preocupem eu sempre dei aulas assim sempre fui assim sempre serei assim e gosto de ser assim estou aqui em Odivelas como sou como sou inteiro sem maquilhagem nem artifícios de imagem não fui pôr base que a minha mulher não deixou até para dizer que não perturbasse a minha careca com a do José Eugénio Dias Ferreira nem do que o Joaquim Barbosa não renego o meu passado não esqueço as minhas origens oh Chico tanta gente que vem que diz que é de Odivelas que nem sabe vir do colégio militar para Odivelas pela antiga estrada militar tanta gente não alieno nenhuma das minhas convicções nenhum dos meus ideais nenhum dos meus valores nenhuma das minhas âncoras não não enjeito nenhuma responsabilidade acredito que vamos ganhar acredito piamente que vamos ganhar acredito convictamente que vamos ganhar não me não me preocupo não me preocupo de nada quando me chamam e voltaram a chamar o careca do Benfica não serei certamente o único mas efetivamente sou careca e sou do Benfica e isso em nada me diminui aliás os meus amigos e queridos amigos sportinguistas a começar pelo meu querido filho os meus amigos esportistas que religiosamente alguns bebem o seu bebem o seu whisky com cinco pedras de gel de propósito para me lembrar o penta nenhum me diminui só poderá diminuir quem não está suficientemente seguro de si próprio estou pois aqui numa nova luta meus caros amigos e minhas caras amigas numa nova luta em que vamos ganhar acreditem vamos ganhar vocês vão liderar Odivelas vocês vão liderar este município porque sabemos o que queremos sabemos como se faz e estamos verdadeiramente empenhados em fazê-lo estamos empenhados em fazê-lo por duas coisas desde logo por Odivelas e em segundo lugar por uma coisa muito importante porque sendo por Odivelas é também por Portugal muito obrigado Obrigado.